A colisão envolvendo um palio e candy e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas em Pato Branco. O acidente aconteceu por volta das 19h30 entre as ruas Tamoio e Procópio de Lima, zona norte de Pato Branco. Duas equipes do SAMU foram necessárias para socorrer duas vítimas, entre elas um adolescente de 11 anos, ocupantes da moto. Eles foram encaminhados à unidade de pronto atendimento de Pato Branco. No carro, ninguém se feriu. Obrigado.